Olá meus amores, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e a gente tem resinha perfumada, né, que eu mais trago aqui pro canal, que vocês amam, que vocês adoram e hoje é da casa Natura. Vou puxar a orelha da Natura, sim, vou puxar a orelha da Natura porque ela coloca os produtos, os perfumes e a gente se apaixona, a gente ama o perfume e aí eles fazem o que? Eles fazem o que? Pá! Vão lá e tira o danado de linha e aí a gente fica como? Fica chorando, fica órfão, fica triste, fica depressiva, porque a gente quer o perfume e o perfume não tá mais lá pra vender, dona Natura, dona Natura e esse perfume, ele tava no site recentemente, inclusive, quando ele apareceu no site eu mandei pra várias meninas e muitas compraram eu vou deixar abaixo aqui meu espaço digital e o meu cupom de desconto da Natura porque mesmo os produtos em promoções, vocês conseguem mais 10% e também o meu WhatsApp dá pra vocês receberem promoções, novidades e lançamentos da Natura é o que aconteceu, quando entra um perfume que foi descontinuado algum produto assim com aquele preço exorbitante eu já passo logo de cara pra vocês, então me adiciona lá no WhatsApp com a palavra eu quero pra eu adicionar vocês na lista de transmissão e aí vocês ficam vendo os lançamentos, novidades, as promoções, produtos que voltaram de novo no catálogo então, quem estava na minha lista de transmissão pôde aproveitar essa oportunidade aqui do perfume que eu vou mostrar pra vocês e conseguiram comprar, tá? inclusive eu, porque eu não tinha ele, né? eu não tinha ele, né? então eu também aproveitei pra comprar ele vamos, chega de enrolação, né? eu tô falando do Ilia Dual tá, gente? nessa embalagem assim, marronzinha ele vem 50ml é uma graça eu amo as embalagens do Ilia de todos os do Ilia, né? olha só, ele vem nesse frasco marrom muita cara da riqueza perfume assim, chegar chegando perfume marcante perfume assim, que nem parece nacional, tá? eu vou falar um pouquinho sobre ele, tá? ele foi lançado em 2019 ele está classificado como um floral então no topo ele tem bagageadas canela e pimenta rosa no coração mimosa jasmin líria do vale tuberosa e flores silvestres e no fundo tobaco couro cachimir beijoim e ladano então, eu já vou falar logo de cara, tá? eu vou falar logo de cara eu amei esse perfume mas, como eu sempre digo aqui no canal cada pessoa tem um gosto eu amei mas assim, se você não gosta de perfumes esfumaçados vocês não vão gostar do Ilia Dual, tá? porque ele ficou bem esfumaçado na minha pele, tá? mas eu particularmente amei eu gostei bastante então, como eu falei pra vocês então, assim se você não gosta do tobaco, né? que, inclusive esse tobaco junto com esse couro que deixa ele bem esfumaçado então, se você não gosta de perfume esfumaçado esse aqui não é o seu perfume, tá? o frasquinho é aquele lindo e maravilhoso que vocês já conhecem tá? então ele, na minha pele ele ficou assim com esse toque do do tobaco, né? ele ficou esse toque esfumaçado que eu falei pra vocês, tá? senti também é a pimenta rosa canela gente, a canela canela na minha pele gente, foi bem presente eu amo canela não sei vocês eu sempre falo perfume tem canela? eu compro tem pimenta rosa? eu compro porque assim são notas que eu amo demais, tá? ele não tem nada gourmand tá? então ele não é um perfume gourmand como eu falei ele é um perfume floral e ele fica esse floral assim mais esfumaçado tá? gostei bastante assim muito triste a Natura ter tirado esse perfume de linha muito triste vamos fazer um abaixo-assinado Natura trago Ilia Dual novamente que a gente ficou órfã desse perfume ele é muito bom tá? a linha a linha Ilia na minha pele tem assim uma fixação monstra então esse perfume aqui ele ficou assim o dia inteiro então ele fica assim mais ou menos uma na minha pele tá? gente, como eu sempre falo aqui no canal cada pele é uma pele tem pele que fixa mais tem pele que fixa menos dependendo do pH você sente uma nota que eu não sinto se sua pele oleosa ela fixa mais se sua pele é seca ela fixa menos na minha pele ele fixou assim bem potente umas 10 horas depois ele ficou rente a pele tomei banho sem lavar o cabelo e no dia seguinte esse danado estava no meu travesseiro e no meu cabelo ele projetou eu fiquei sentindo esse Ilia Dual umas 2 horas na minha pele nossa, ele projeta horrores 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 muito bom vale a pena então pra quem gosta desse tipo de perfume ai, ele é muito bom gente, eu não paro de cheirar desde que ele chegou aqui em casa eu cheiro ele mais tudo é uma terapia não sei vocês mas eu amo cheirar perfume ele também tem uma pegadinha assim bem no fundinho azedinha que são das flores silvestres então ele dá aquele azedinho sabe nossa senhora muito bom muito bom muito bom muito bom deixa aqui nos comentários se vocês já tem o Ilia Dual se vocês gostam o que vocês acham dele gostam né porque assim ele é um perfume assim que realmente ele não é pra agradar todo o público tá então ele é um perfume mais específico pra não é pra todo mundo que gosta desse tipo de perfume então ele daqui a pouco ele vai entrar em outro vídeo meu de diferentões eu acho que eu coloquei um vídeo mas acho que ele não foi no ar ainda e o próximo com certeza ele vai tá porque ele é um perfume bem diferente então assim tem que testar mesmo ou conhecer pra saber se gosta então é isso espero que vocês tenham gostado muito um grande beijo e até o próximo vídeo tchau